Estrada natural que ligava minas ao povo ao mar Caminho de ferro mandaram arrancar Velho marinista com seu boné Lembra o povo alegre que vinha em corteja Maria fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintas Na praça vazia o grito há Casas esquecidas Viúvas nos portais Muito obrigado 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 Obrigado